O que que é o capitão? O capitão, se você começar a fazer o cesto, se você não botar o capitão pra dar iniciar, você não consegue fazer, você se perde. Aí tem que ter o capitão, senão você não consegue fazer. E tu sabia fazer o capitão? Sabia fazer, mas depois eu perdi. Por que que tu perdeu? Não, eu perdi porque fiquei muito tempo. Quando a gente morávamos aqui, a gente vivia da cestaria, devia a gente fazer cesto. A gente fazia cesto, chamava o cesto com cipó pururuca, era o cipó pururuca que fazia o cesto pra vender. Aí a gente fazia cesto pra vender pra salina, na época que tinha sal, que acabou, na época que tinha sal. Então o pessoal fazia os cestos, não era nem cê, era ganho, o nome de Samuel era ganho, era um ganho que eles faziam, aí o pessoal vendia pros salineiros, os dons de salina compravam, aí o pessoal, pra tirar o sal, botava o sal naquele cesto, botava na cabeça, aí chamava de bambu. Bambu é o nome que era, porque você botava o cesto na cabeça, saia correndo com o cesto, despejava lá. Voltava num monte de sal, pegava e despejava. Então o pessoal vivia daquilo. E isso quando vocês viviam aqui na Baía Formosa? Quando a gente vivia na Baía Formosa, a renda do povo era o cesto. E depois, o que aconteceu com vocês? Aí depois do cesto, aí paramos de fazer cesto, vamos trabalhar na salina. Aí trabalhava com salineiros, puxando sal. Mas só trabalhava numa época de verão. No verão você tinha emprego. Trabalhava no sal. E no inverno você não tinha... Aí tinha que ter outro meio pra você ganhar dinheiro. Aí você trabalhava na roça, capinando. Trabalhava na lavoura. Era a renda que você tinha como a gente morava aqui na época. E aí, vocês moravam aqui na época e depois deixaram de morar aqui? Exatamente. Quando apareceu o fazendeiro, né? Posso falar do fazendeiro? Não pode. Quando apareceu o fazendeiro, o Henrique Cunha, o Henrique Cunha Bueno, que apareceu dizendo que era o dono da área. Aí o que acontece? O povo era um povo meio... Tinha um medo. O pessoal ficava com medo. Então acabou. Ele chegou dizendo que era o dono das terras. Queria comprar as terras. Aí o pessoal ficava com medo. Ele disse que se o pessoal não vendesse as terras, eles iam botar boi. Aí o pessoal, com medo, foram saindo, entregando as terras para eles. Ele trocou a terra para o fazendeiro. Isso foi em 1975 que o povo saiu daqui. 1975. Aí o fazendeiro foi... Tirou o pessoal da parte da... Tirou de uma parte, jogou para o outro lado. Tirou de um lado e jogou para o outro. Só que aí o pessoal ficou empurralado. Por quê? Que você não podia mais plantar. Porque se você plantar, estava sendo ameaçado por eles. Você não podia plantar. Então o que o pessoal fez? Teve que pegar e entregar a terra para o fazendeiro. Ou não entregar eles. Pegaram uma mixaria e deu para o pessoal. O pessoal aceitou e teve que sair e entregar as terras. Foi em 1975. Foram para onde? Para Jardim Peró. O pessoal foi morar em Jardim Peró. E agora? E agora, depois que a gente montou uma associação, remanescente de Quilombo, que foi um marco, né? Associação. Aí nós começamos a reivindicar as terras para voltar para ela de novo. Só que a gente dependia de... Aí ia começar tudo de nos encontrar com os Cunha. Que era o Francisco, que era o dono da área, que eles queriam conversar com o pessoal do Quilombo. Aí, a gente muito preocupado, com medo, vamos conversar com os Cunha. Aí nós já estávamos aqui na associação. Aí começamos a ter força, né? Com a associação. Aí procuramos... Aí nós... Ele falou, ah, eu quero conversar com o pessoal do Quilombo também. O Francisco e o Henrique. Aí nós fomos nos encontrar com eles. Lá no Hotel Ashra. Encontramos com eles lá no Hotel Ashra. Sentamos para conversar, mesmo assim, com medo. Mas nós estávamos na esperança de voltar à terra de novo. Então, eles foram sentar para conversar. Não, não tem problema nenhum. Vamos conversar. Porque também houve interesse deles. Que eles, para vender a área deles, eles teriam que devolver a área do Quilombo. Então, eles... Então, eles fez um acordo. Então, seria um acordo. Eles devolviam até o Quilombo, devolviam a área do Quilombo e vendiam a área deles. Foi o que aconteceu. Então, eles devolviam a área do Quilombo. Que o Quilombo já foi certificado com a terra, voltando para a terra. Vendeu a área para o Quilombo. E eles venderam a área deles. Que já foi vendida. Isso foi agora, em 2020? Foi agora, em 2000 e... Esse processo começou, esse processo da volta para as terras, começou em 2012. Terminou esse processo agora, em 2023. 22. 2022 terminou esse processo. E vocês estão felizes agora, retornando para a terra? É, a gente estava felizes porque, justamente, a gente tinha aquela esperança de voltar e a gente conseguiu voltar. E eu, até nesse período todo, ainda fiz um verso falando da volta para as terras. Então, o que diz o verso? O Quilombo plantou uma árvore que está dando fruto sem parar. O fruto que eu quero dizer, eu vou falar e depois eu vou conversar. O fruto que eu falo é a associação. Ela é um fruto. Ela está dando fruto. Ela está influindo. Vocês aqui, é um fruto. Os turistas que vêm aqui, é um fruto. Então, o Quilombo plantou uma árvore que está dando fruto sem parar. E deixa a comunidade com vontade de voltar. Voltar, voltar, voltar a morar no mesmo lugar. Muitos morreram. Muitos morreram. Só deixou as lágrimas derramar. Daqueles que sempre a terra não conseguiram voltar. Posso falar de novo?